Olá meninas, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês a revista do ciclo 3, eu só vou focar só nas promoções, eu sei que tem bastante gente que já gravou e já está no ciclo 3 ou 4 já, mas eu vim gravar e vou depois gravar a revista do ciclo 4 mais ou menos e a revista do ciclo 5 aí eu já passo tudo uma vez só, tá bom? Desculpa porque está escuro e é isso, então o meu termino do ciclo começa, termina dia 18, tem o lançamento do Natural Uma Especiaria, tem o kit aqui, presente Natura sortido, vem 6 sabonete de 70 gramas cada, vem 2 de amore e amêndoas, 2 de maçã e framboesa e 2 flores e brancas, não, de 50 gramas cada, por R$ 49, tem o kit aqui de presente Natura miniaturas de versão exclusiva, vem um sabonete em barra, puro vegetal, Natura todo dia de algodão de 50 ml, um hidratante hidratante corporal de Natura todo dia de algodão de 30 ml, um shampoo Natura plant, brilho e maciez de 30 ml, um condicionador plant, brilho e maciez de 30 ml, uma embalagem presente, saquinho, e outro também, esse aqui acho que vem um hidratante corporal, por R$ 22,90, aqui é de laranjeira, vem uma colante de 75 ml, um sabonete líquido, de R$ 75,00 também, R$ 60,00 e o outro de R$ 60,00, um hidratante, outro sabonete líquido, vem um óleo Ocev, que já veio no ano passado, é, flor do dia e flor da noite, uma toque seco, outra toque com enxago, de R$ 82,90, o outro é R$ 42,90, Natural Homem Especiaria, de 100 ml, com a tampa de imã, por R$ 90,80, R$ 31,00 em economia, vem, é, tá na promoção, um gel fixador para cabelo, de 100 gramas, R$ 17,40, shampoo 2 em 1,17, ele tem 300 ml, tem um hidratante multifunção, 1.5 para rosco, 40 gramas, ah, tem 1 em 5 benefícios, R$ 55,80, o preço dele normal R$ 69,80, não, desculpa o barulho, que é minha filha aqui, é, espuma de barbear, maciez, conforto, de 200 gramas, R$ 31,90, e o outro balne, loção pós-barbar, R$ 31,60 também, de 75 ml, caiaque extremo, por R$ 84,80, o seu reino tradicional, por R$ 71,80, não, R$ 90, sintonia noite, R$ 94,90, estou falando a questão na promoção, a biografia está R$ 83,80, é, Crisca Beleza Feminino, R$ 62,90, o preço normal dele vai ser R$ 84,90, ele é lançamento edição limitada, o refil do hidratante Natura Una, está na promoção de R$ 54,00, por R$ 43,20, o morro rosa está por R$ 79,80, o revelar tradicional, o revelar noite, eles estão por R$ 99,00 cada, estão na promoção, aqui, estão na promoção, marca Dâmia, algodão e frutas vermelho, levando um, sai por R$ 19,30, levando dois, R$ 16,90 cada, e levando três, por R$ 14,40 cada, na compra de três unidades, ganha 40% de desconto, aí você escolhe, qual que você quer, caixa de sabonete da Natura, eles já estão por R$ 16,90 no preço normal, e o algodão, e o lavanda e vanila, está R$ 14,90 cada, aqui, o de coisa para banho, o creme, creme de banho, de orquídea, óleo, o creme de banho de orquídea, está R$ 25,50, óleo esfoliante corporal hidratante, 24 horas, framboesa e pimenta rosa, está por R$ 30,30, e o de frutas vermelhas, esfoliante corporal, por R$ 25,50, o bastão, faz áreas ressecadas, esse aqui, faz áreas ressecadas, é de marcadâmia, marcante, R$ 28,00, e o creme de massagem de algodão envolvente, por R$ 20,00, que é esse aqui, esse aqui está na promoção, é do óleo esfoliante corporal, de amêndoas doce, na compra do regular, que é o preço, que é o preço normal, que é R$ 69,80, você ganha o refil da mesma, da grância, do mesmo, uma base de três em um, está por R$ 33,00, o lápis do para olhos, R$ 15,90, R$ 15,90 cada, os batons mate, R$ 14,50 cada, aqui repete, e aqui não, lápis para lábios R$ 17,80, aqui repete, aqui repete, aqui batom intenso, natural 1, por R$ 29,90, que está na promoção, é, base líquida, efeito, tensor, R$ 69,90, o lápis, lápis longa duração, está por R$ 36,40, os dois em rímelos, é, ultra volume, e ultra volume, a prova d'água, daram por R$ 56,50, o batom, batom tradicional, batom FPS8, está por R$ 8,90, cada, fizeram, fizeram, um kitzinho aqui, é, porta, porta maquiagem, só porta maquiagem, está R$ 5,00, e fizeram, um kit aqui, que vem, um delinhador, para, para olhos, preto, um batom FPS, você escolhe a cor, e o porta maquiagem, por R$ 35,00, que é esse aqui, aqui separado, o delinhador para olhos pretos, está por R$ 22,00, o pó compacto, está por R$ 22,00, aqui é, já, natural implante, para cabelos, capilares, o que está na promoção, é o reparação, preparadora, o shampoo, R$ 13,40, o condicionador, R$ 16,10, é o completo, meninas, é fluido solar, iluminador, por R$ 22,80, as ampulas, multifuncionar, um som, a escupa, meninas, multibenefício, preparador capilar, por R$ 24,60, aí aqui, versão grande, de um litro, o shampoo, R$ 42,20, e o condicionador, R$ 49,60, eu repeti aqui, de novo, ah, os refil, também está na promoção, por shampoo, refil, R$ 11,30, e o condicionador, R$ 13,70, as ampulas, as ampulas, eu repeti, de novo, a máscara, completa, R$ 22,30, e refil, R$ 17,80, creme de penteado, R$ 7,10, e fluidos, repeti de novo, o fluido, está por R$ 22,80, e os protetores, eu não vou falar, que é muita coisa, aqui tem o kit, o protetor, só para rosto, um para o corpo, e porta necessaire, porta necessaire, também está vendendo, por fora, está por R$ 25,00, R$ 25,00, só que o kit, cada kit, papel normal, a seca, e mexica mista, e oleosa, uma ou outra, está por R$ 79,00, né, não, eu vou passar bem devagarzinho, aqui não está na condição, aqui está fluido, protetor, ultra leve, FPS 60, da, ai, agora fugiu o nome, da Cromos, 50 ml, por R$ 43,20, os Cromos, quantidade, está no comissão, meninas, eu sei que fica muito escuro, para ver, mas eu tento iluminar, mas não fica, não fica muito, tudo dando certo, por isso que eu deixo assim, esse aqui é emulsão, anti sinais, firmador, para o controle dos olhos, está R$ 54,50, esse kit aqui, aqui não dá para falar muita coisa, acho que o condicionador, ó, vem um shampoo suave, uma água de colônia, de 100 ml, um sabonete em bar, com a saboneteira, e a frasqueira, custa por R$ 122,60, o kit grande, meninas, esse que é o kit grande, da bolsa, que vem muito, é que não vai dar tempo, de eu falar, porque senão, vai ficar muito grande, esse vídeo, está por R$ 253,00, o sabonete líquido, glicerinal, cabeça aos pés, ficou R$ 22,90, aqui, aqui, na promoção, promoção, menina, o sabonete de sol, já está por R$ 13,00, e o, os, os, os kitzinhos, teve um shampoo, condicionador, o sabonete líquido, hidratante, de R$ 35,00, está por R$ 38,00, já aumentou o preço, aqui, da linha Ecos, é, polpa hidratante, para as mãos, de R$ 26,30, de maracujá, hidratante corporal, de 400 ml, também, R$ 34,80, sabonete, trio de sabonete, está por R$ 14,90, ele também subiu de preço, de R$ 15,90, está por R$ 17,20, preço normal, o, 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 não, hidratante corporal, de pitanga, está por R$ 34,80, meninas, acho que eu pulei, ah não, sei que eu tinha pulado, hum, não está na promoção, não está na promoção, não está na promoção, aqui repete, mas o copaíba, para homem, está por R$ 15,90, está por R$ 15,90, o trio de sabonete, mas é para homens, essa lancheira, lancheira, desculpa, térmica, está por R$ 31,80, está por R$ 15,90, aqui repete, o que está na promoção, aqui também, aqui também, toda a linha, o implante, está na promoção, e é isso, meninas, e o final, que é o perfume, então é isso, eu vou agora gravar, a revista do ciclo 4, que é metade, só que em breve, vai vir a revista completa, e eu gravo de novo, para vocês, tá bom, beijo, tchau, até daqui a pouco, Tchau.